Esse congresso é o Congresso da Sociedade Brasileira e Computação. É a segunda vez que o congresso é realizado em Brasília. E nós do Departamento de Ciência da Computação da UNB estamos muito contentes de ter trazido esse congresso aqui na capital do Brasil e tratando um tema de muita atualidade que é o sistema social e eventos de grandes massas. Nesse ano nós tivemos a Copa, vamos ter as Olimpíadas daqui a dois anos. Então a ideia desse congresso é fazer uma discussão de como as tecnologias podem ajudar todo esse tipo de eventos e essas organizações sociais também. Esse é o nosso congresso principal da Sociedade Brasileira de Computação. Ele é um congresso que agrega vários eventos, são cerca de 20 eventos em paralelo. E é um congresso que tanto trata das questões políticas como essas questões técnicas, questões ligadas ao ensino, ligadas à pesquisa, à cooperação internacional. Então temos uma variedade de eventos muito grande. Nesse evento em particular, nós estamos agora fechando as comemorações dos 35 anos da SBC, que começou no ano passado. Estamos fechando. E dentro dessa iniciativa nós vamos lançar hoje na abertura o livro Memórias da Sociedade Brasileira de Computação, que são depoimentos dos três presidentes, contando cada gestão como é que foi, o desafio, desde a questão antiga da reserva de mercado até hoje, onde a sociedade está caminhando para iniciativas de globalização e internacionalização. Então esse é um dos pontos altos. O workshop Brasil-Europa é um workshop que vai possibilitar os pesquisadores das duas regiões, Europa e Brasil, avaliarem a cooperação que eles vêm tendo em projetos de pesquisa na área de tecnologias da informação e comunicação. Estou participando do desafio, que é o terceiro workshop. Já tivemos um em 2012, 13, estamos repetindo agora em 2014. É um grupo que discute os desafios da informática na educação. Quer dizer, o que nós gostaríamos de ter em termos de futuro, de tecnologias para apoio ao ensino e à aprendizagem das pessoas. Hoje em dia, todo mundo utiliza o computador como uma ferramenta de aprendizagem. Você tem acesso a redes sociais, você tem acesso a documentação, você tem acesso a cursos online, mas ainda existem muitos desafios a serem vencidos. Entre eles, há tratamento individualizado de cada usuário. E esse é um dos principais desafios que a gente discute, é como personalizar a aprendizagem no ambiente computacional. Pelas por cenário de exato, já concorro com muitos homens. Por exemplo, na minha sala de aula, eu só tenho, às vezes, uma ou duas mulheres ao máximo, numa turma de 40 pessoas. Então, você tem que conquistar no seu espaço. Você tem que saber o que você quer realmente, por isso é uma área de exatas. E você tem que conquistar o seu espaço através de... Eles cobram muito notas, então eles vão te adaptar olhando por isso. Sua primeira nota, seu primeiro programa feito, eles vão te... Às vezes, isso releva para eles. E do congresso, eu espero muito aprender mais e participar dos congressos em parte da mineração, de opiniões, que é a parte que eu me interesso muito. E adquirir cada vez mais conhecimento para provar que não só os homens, como as mulheres também, né, podem entrar na área de exatas. Bem, nesse congresso eu espero ter várias... Aqui tem várias apresentações. Eu espero tirar de cada uma delas um pouco e desenvolver algo que possa contribuir mais ainda para a nossa sociedade. Esse congresso é bem interessante, porque é um congresso que reúne tanto estudantes, como profissionais, como também professores bem experientes. E aqui, ao ter um tema, que é o tema das grandes massas e tudo mais, a gente consegue motivar as pessoas a fazerem coisas interessantes. Então, a gente tem a chance de ter um estudante participando de um painel com vários especialistas. E aí, ele se motiva e vê o que está acontecendo na ciência no Brasil, mais especificamente na computação. Então, é bem interessante que... Toda essa motivação, toda essa energia que acontece, essa participação da comunidade. No seminário, a gente convida... Faz chamada para toda a comunidade, né, para submeter trabalhos no tema do congresso. O tema desse ano foi sistemas sociais e eventos de grandes massas. Então, a gente procurou atrair, né, e vários trabalhos vieram trazer resultados ou pesquisas da comunidade, ou preocupações da comunidade em como trazer inovação nesses temas. Porque, como disse um dos nossos homenageados na noite de abertura, isso é super legal, quer dizer, a gente precisa, no Brasil, de inovação em todas as áreas. O mundo inteiro precisa de inovação em todas as áreas. E computação é fundamental para qualquer inovação. Nesse evento, eu apresentei os desafios do desenvolvimento de aplicações inteligentes para suporte à gerência de emergências e de crises. A gerência de emergências e de crises necessita que o centro de comando forneça informações muito rapidamente. Então, nós desenvolvemos uma aplicação móvel que permite às pessoas que estão no momento da emergência facilmente mandar o sinal de perigo para o centro de comando, anexando já informações de posição e de tempo e, inclusive, enviando imagens e fotos se a pessoa teve a oportunidade de tirá-las. Obrigado. Obrigado. Obrigado.